Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje logo cedinho eu vim fazer esse vídeo para vocês, para mostrar esse dia lindo, que já está se iniciando, né? Olha só que coisa mais linda, né galerinha? Se você já está por ali, trabalhando, né? E vai sair mais bugelinho, vamos lá para o seito, para a fazenda brilhar. Olha lá galerinha, já está ajeitando por ali. Olha, que maravilha, né? Mostrando para vocês o desenvolvimento da nossa abóbora, né? O jirimum, como queira chamar, né? Ó, lindo, lindo, lindo. Aqui um pezinho de laranja, já tem uma laranjinha por ali. Aqui um pezinho de chuchu, né? Tem tudo um pouquinho, galerinha, por aqui. Seus aí e bugelinho estão ajeitando. Ali tem a cachorrinha da minha vizinha Margarida, a bezerrinha dela ali, ó, balançando o rabinho, querendo brincar. Olha só. Nosso pezinho de jabotecabra, como está bonito. Vendo? E agora vamos por aqui. Pé de abóbora. Aqui é um jardim de onze horas com pé de acerola. Lindo, lindo, lindo. Aqui, galerinha, com pé de manga. Pé de manga Tony, que eles plantaram ontem. Olha como é bonito. E tudo lindo, né, galerinha? Tudo lindo, ó. Olha só. A natureza é linda. Bela. Olha só. Olha, seu José. Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha. Eita. Todo molhado, seu José. Todo molhado, galera. Mas rapaz. Bom dia aí pra vocês. Por que só fechamos tudo? É que eu vou lá pra fazenda brilhar, aí? Lá pra fazenda brilhar. E aí, mano. Lá no Chique-Chique. Chique-Chique, né? Aham. É isso aí. Opa aí, e o senhor faz isso aí porque o senhor gosta, né? É que eu gosto mesmo. Vai ser um dia já dentro da água. Até um coleguinha de nós disse assim, não deixe o José trabalhar muito, não. É que eu gosto, galera, aí quando ele tá demais, galerinha, eu venho buscá-lo. Uhum. No sol quente. Uhum. Uhum. Aí tá aí, tá. Um. Na parte, eu tô. Então, olha. Uhum. Chuvinha. Uhum. Uhum. Upa aí, as prontas gostam disso aí, hein? Uhum. Uhum. Ei, Gilmari. Uhum. 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 Tá terminado. Uhum. Muito bem. Uhum. Muito bem. Uhum. 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 Tá certo. Vai lá que eu vou terminar de gravar, mostrar aqui a galerinha. Uhum. Olha só, galerinha. Que girassol lindo. Isso aqui foi o José que plantou, ó. Ele ganhou aí semente e plantou, né? Aqui. Ó. Que lindo. Ali é batata ingresa. Eu já tinha mostrado pra vocês, mas eu mostrei o vídeo do jardim lá atrás. Olha só. É interessante essa planta aqui, galerinha. Ó. Essa flor. A cor dela. Como é interessante. Ela é dessa daqui, ó. O filhote dessas plantas. Aí ele vem e bota essa flor. Né, lindo? Linda, linda mesmo essa flor. Bem interessante, né? Bem rústicas. Hahaha. Olha só, galerinha. Esse lado aqui como é que tá. Tá bem? Lindo. Girassol pra todo lado, ó. Eita, seu José, viu? Hahaha. Ó. Feijão de corda. Já bajando. Florando e bajando. Aqui já tem as bajas. Como vocês podem ver. Cana. Hahaha. É doce, viu? É doce, né? É doce, né? E já vem tocando, né? É. Já vem tocando, no aguador. Hahaha. Essa é a derradeira. A derradeira. É, gente. Pocito, né? Já vem tocando no aguador. Hahaha. É, gente. Pocito, né? Pocito, né? Pocito, né? Tá certo. Pocito, né? Após vamos se despedir aqui da galerinha, né? Uhum. Pois bem, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Se você estiver gostando, se inscreva aí no canal pra dar aquela força pra nós. É verdade. É, confira nossas amizades, né, bai? É verdade. Que nós vamos conferindo de cá também. Uhum. E nós estamos juntos e misturados. Temos juntos e misturados. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.